O tema de hoje é Velha vs Nova Geração da Música Mas antes Eu tenho uma questão Não sei se eu sou o único Não sei Mas o Inamete Será que compra material no Kikolo? Eu ando muito fudido com o Inamete Sou o único Eu estou a ficar escuro Por causa do Inamete Porque toda vez que me dizem Previsão de chuvas Não sei o que Um cara sai preparado para chuva Olha o sol Mas é sol É tipo Provocar um sol É sempre o dobro Fico muito lixado Se aqui está assim Na cidade Imagina no Zang No Zang Eles falam Vai chover Isso não se faz Nossa Mas pronto Outra coisa Vamos fofocar aqui Viram aquele vídeo do hospital? Não viram? Viste, não é? É Tipo Maré a Pia Não viram? Vou vos contar Tem uma boa de gente No chão Resumo Quem já entrou no Maré a Pia? Todos já entraram no Maré a Pia? Não, às vezes tem estrangeiro Estrangeiro nunca entrou no Maré a Pia Eu fui no Maré a Pia Não sei quem me indicou Já não lembro Sacana quem me indicou Para fazer o teste De HIV Eu entrei no Maré a Pia E quando você entra no Maré a Pia O teu corpo entrou E de repente você começa a ouvir Boa de coisa Como é que é, meu velho? Não vai em uma ambulância? Meu velho, está me vendo esse soro Qual é a ideia? Não vai me a transfusão? Mas você não está vendo as pessoas Está vendo? Você não está vendo as pessoas Você só está a andar Depois você começa Como é que é, meu velho? Não vai entrar Vai entrar Vai sair Não vai sair mais Vai pausar conosco Qual é a ideia? Mas você não está vendo as pessoas Entrando na música Anos 90 Vamos só nos anos 90 Não tem comparação Irmãos que a fala Fui eu Quem renunciou A vida Os filhos do demônio 98 2000 e em diante Isabela, Isabela, Isabela Atualmente eu pergunto Qual é a música de reflexão? Como te chamas? Benilda Benilda Ih, quase me acharam Só Benilda O verso Qual é a tua música de reflexão? Benilda De quem? Verso Qual é a tua música de reflexão? Angolana É de quem? Angolana Isso é ignorância Sabe, né? Tua música de reflexão é estrangeira Os teus problemas são nacionais Você reflete na música internacional Aqui, meu irmão Qual é a tua música de reflexão? A música de reflexão Reflete muito No comportamento da pessoa Se ele está falando na grelha Assim quer dizer uma pessoa Primeiro você fala inglês E gosta de discutir É na grelha Irmã Qual é a tua música de reflexão? Essa A minha Qual é a música que eu acabei de cantar? Você não sabe o título Mas é a tua música de reflexão Chefe Boa noite Qual é a tua música de reflexão? Não tem nenhuma música aí Ninguém está falando de 2005 2006 Essa nova geração Ninguém está falando Porque antigamente Antigamente Eu acho que os cantores falavam conosco, né? Eles escreviam mesmo a falar conosco Por exemplo, você está numa situação aflita Você engravidou Você liga o rádio Você muda a te falar Não tira Não te esqueças Que é mais uma vida Tá Os filhos do demônio Hoje em dia Você liga o rádio Tem lá uns cães a te gritar Tira 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 Porra Eu sou do tempo A TPA Abri às 15 horas Eu, pra mim, a TPA estragou Depois que começou a abrir mais cedo O volume começou a aumentar sozinho Essas porcaria todas Depois começou a abrir mais cedo Senão, quando abri às 15 Estava bowling Só tinha três videoclipes Na TPA Quem lembra? Nada Na TPA Abri às 15 horas Só tinha Depois do menino Só tinha três videoclipes Primeiro Do Chisica Wambu, minha terra Minha terra Minha mãe Grande a cassete Segundo Daquele Não sei Minha terra Mamã Já morreu Esqueci o nome dele Ainda não morreu? Desculpa Todos os cantamentos A morrer Como então? É normal Vê o Covid E vou fazer como? Não está atualizado Mas passava a música dele Terceiro Era a minha favorita Do Caio Lopes Quando ele Cava-se Cova-tile E a João Cava-se Cova-tile Esse era o som Lembra, né? Wandale, wandale Só mesmo aí Depois daí Acabou já Agora a TPA veio Esse coerão E tem uma sonha A sonha que nos alimentava O balão Do João Sobe, sobe A merda do João Hoje em dia Que está ali Entrevistando A TPA Bebeu caipirinha Está ali Perguntando Como é que te sentes Só bebeu um copo E agora? Assim mesmo Conforme estou aqui Não estou te ver, pai Você estava esperando Aquele grito Assim Não, não estragou nada Amor, pai Parece que não Mas é triste Nós já não estamos A ter música de reflexão Daqui a mais algum tempo Já não há música De reflexão Vamos começar A partir Os cornos agora Por isso É que angolano É hipertenso É mesmo falta de música Os outros estão a cantar No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Há muitos anos Mas ficou É cantada Você sente Há sentimento O filho do demônio Aqui Que estudou mais do que Que estudou mais do que os outros Essas músicas Nessas músicas Nessas músicas podres Que os nossos filhos Estão a dançar Eu até nem entendo Eu já fui panda Na minha vida Eu sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão O prato raso Essa vida É de coisa Essa vida De procurar Pão para os filhos Eu fui ser panda Meu irmão Meti o fato Com esse corpo Afinal O fato do panda Não vem barriga Agora imagina Esse corpo Dentro do fato Do panda As crianças Verem Tio, tio Este panda Nem tem barriga Mamã Este panda É bem magro Vamos lá Brincar com uma aranha A dona da festa Que pagou Quando olhou no panda Começou a gritar Ô Marlene Fizeram o que no panda Já veio assim Boa noite família Estamos aqui O Leo não vem Um ano não moro Já matou a mãe Nigga está tentando Seguir capata Capata só tem Jardama Mas epá Vamos gerir Esse mamã Não dá dinheiro Dama do capata Não veio, né? Ah, não veio, não veio O capata tem um infudido Engravidou Quer dizer Se a dama não morrer Vai o filho Mas estou a trabalhar Estou a trabalhar Mas uma coisa Que eu tenho ciúme É do I Que aprovou A cupapata Da polícia Que ele trabalha Eu não sei O que ele estava a pensar Mas eu acho Que agora Vai fazer sentido Aquela frase Dos polícias Nos acompanha na esquadra Por causa Que o papata Vá com a aboeia E o I Que aprovou Isso Deu ser fecheiro A pessoa Que sugeriu Outro bruxo Porque não é normal E na reunião Mesmo assim Do Ministério do Interior Ele falou Poxa, ué Estou com uma ideia Que sabe No Ministério do Interior Cupapata Todo mundo tem sempre Um camba maluco Que fala Não, não faz isso Não, vou contar Lá na reunião Lá na reunião Estavam todos eles Tem alguém aqui Que tem uma ideia Inovadora Para alavancar Está vendo Quando você Quer levantar o toito E falar Não faz isso Não faz isso Eu disse Deixa só um minuto Não vai falar Chefe É para Perdão Lá na reunião Vai começar Perdão Bosse, perdão É para eu ter uma ideia E ela vai falar Que isso A polícia Começa a andar De cupapata O escutou Falaste o quê? Não, desculpa Chefe Não, repete Boa ideia Repete Repete Eu acho O bue louco Eu acho o bue louco Nesse mambo Eu acho que agora Os gatunos vão ter Que Vão ter Vão tentar ser mimosos Tipo Subir na moto Não, chefe Vai você Eu vou andar Eu vou subir Nesse mambo E agora Eu vou falar Você Você também vê Não, vai você Vai você Porque Eu acho que os polícias De noite Vão fazer táxi Com aquele mambo Assim mesmo Paraíso Calemba Dois Aquela moto Vai vir De táxi Você Chefe São agentes Só tem um cem Vai subir Vai subir Mas Cuiabue Cuiabue E eu acho Que os polícias Também vão fugir Os polícias Motoqueiro Foge a polícia Mas Bom, ele fala Uê, uê, uê Porra, aí tu esbaba Vai volta Porra, esse esbaba Oh, sou polícia Vou Se esbaba Mas tá Cuiabue O pai Tá Cuiabue Mas Sobre os músicos Acho bem conveniente Falar dos músicos Querendo ou não Eles ditam A cultura é angola Por isso é que Cultura é angola É só música Cultura Música Bonito Só recebe os músicos Se o dia que eu falei Na minha mãe Eu sou humorista Eu falo Você canta E o que eu acho Desnecessário É as pessoas falarem Que os músicos Não estavam a fazer Conteúdo De intervenção Antigamente também Não faziam Tony Amado O primeiro maluco Tony Amado Não tinha letra Sondeleira Bira, choca Fogo de Deus Tá, tá, lá Tá, tá, tá Bira, choca Choco, chicha Montale Ninguém fala isso Se bem Eu dentro Do cimiteiro Se bem Não tinha letra As pessoas Estão falando Agora O 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 as facas, porque surgiram as vacas. Afim as facas, porque surgiram as vacas do mercado. Eu pensei, pô, Neruta, fala toa. O peixe, o peixe não precisa nadar. Eu não preciso nadar, porque o peixe não sabe nadar. Não sabe andar. E está fazendo boi de sucesso. Aí vem na piada, pensamos boi de mambo. Ele só falou assim, mambo, DJ disse, já captei. Mas está errado, cala a boca. Eu acho, cada pessoa faz o que ele acha. Só que esse mambo de exigir nas pessoas, acho errado. Até os culturistas estão a tentar. Pai Banana agora é da UNITA. Admirei. Sou o título. Pai Banana, novo membro da UNITA. Pai Banana sempre já foi da UNITA. Quando ele roubou o telefone, ele falou, você gatuno está no telefone. Eu juro, eu jura, jura. Jura é UNITA. Ele já estava na UNITA. Essa conta já foi da UNITA. Agora, no MPL, está lá o pai profeta. O pai profeta deve ser louco. Só que a UNITA levou o pai Banana. Foi um bom jogo. Porque antes de você desaparecer, mesmo o telefone, é isso mesmo. É que vai levantar. Vigilante, fecha a boca. Pai Banana, o telefone. Eu não fiz nada, mano. Aqui todo mundo é da UNITA. Para de jurar, mano. Mostra o telefone. Agora, no MPL, é fudido, mano. O telefone desapareceu. Ei, vigilante, também não saiu. Você é suspeito. Você é suspeito. Tipo, uma pessoa que não tem nada a ver com música, mas eu curto. Os TJ. TJ não tem nada a ver com música. Se vocês verem, não existe irmão Bambi lá da Jeová. Ou irmã Sofia. Não tem, mano. E eu estou a pensar, quando nós morrer, supostamente vocês que vão lá para a Terra Prometida, eu não quero ir. Lá vai ter um coral único. Dizem isso. Lá no céu vai ter um coral único. Quando tiver o TJ, o TJ vai ser o mais irritante. Todo mundo aí com a Bíblia, o irmão Bambi lá já... Oh, ele é esse republicano. Mas não faz isso. Aqui é do Senhor, aqui não. Porque o TJ é um íbio conservador. É tipo o rapper underground. Está vendo? Por exemplo, TJ, você está aqui contigo, você está bebendo, ele vai te criticar. Ele não bebe. Bebe errado. Não faz isso. Eu gosto do íbio da católica. O católico é tipo o íbio do MP lá. O país pode estar mal. Nunca vai lhe ver ele reclamar. Não, o país está mal, mano. Eu fui TJ. Eu saí de lá porque gosto de usar calça jeans. Nunca vai ver um TJ de calça jeans. A meter calção é errado, mano. É errado. Se vocês imaginarem, nunca viram na sentinela ou bruxura, um boneco de calção. Aquele boneco que fica no paraíso, na sentinela. Não tem ninguém de calção. Não tem, não é verdade. Não tem. Eu saí de lá, o cara disse, eu vi cheio. Eu que gosto de calção. Quando Jesus voltou, ele falou, estou indo meter calça. Não, não, não. Não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. Eu gosto dos TJ, são bem conservadores. Mas eu só entrei lá para aprender a fazer não. Da gravata, um gajo comum. Gosto de gravata, entrei lá para fazer não. E outra cena que é o culto dos TJ, que as pessoas não sabem, os TJ fazem tudo para eles, roupa normal, é fato social. Até sexo fazem de roupa social. O nome desse sexo é sexo social. E fazem esse mambo. É o culto dos TJ. O que me irrita nos TJ é que são irritantes. São irritantes, mano. Não são tolerantes. É tipo Eva, está vendo? O que ele acha certo, é certo. Você não tem como mudar. TJ é tipo gatuno. Ficam no canto da parede sempre duas pessoas. Às vezes você quer lhe fugir, você não tem... Caramba, irmão, deu jeito. Irmão, olha essa ovelha, está perdida. Irmão, você para, irmão. Irmão, seis horas. Irmão, já ouviu a palavra do Senhor? Ih, você fala. Tem momento, Deus também te entra aí. Responde tudo rápido, vai embora. Você fala, não, já ouvi. Já ouviu, irmão? Eles perguntam sempre, onde é que vamos ir depois dessa vida? Vamos ir no céu, no paraíso, mano. Irmão quer ir lá. Mano, já vivi lá, não está tão fixando assim. Não está tão fixando assim. Aí depois te vê, hum... Tem umas perguntas que eles começam a fazer nada a ver. Uma criança de 11 anos te olha na vista, o irmão já fognicou. Você fica, porra. Eu acordei seis horas, estou em bombar, acham que eu não fogniquei? Estou em bombar. Tem momento que você fala, não, vou lhe responder rápido. Ele, irmão... Irmão, quem está comandando a terra? Satanás. A Satanás, irmão, sabe muita coisa. Tem momento que você vê, está me queimando muito tempo. É assim, mano, irmão, como te chamam irmão? Irmão Paulo, eu já me pararam ali embaixo. Você tira o livro, está aqui, está aqui o livro, já me pararam. Essa aqui é a sentinela, sentinela. Está bem, toma a brochura. Eles têm um boi de livro, me cuia boi. Agora, o grupo religioso, o que é o culto, são os católicos. Católico é paciente, mano. Católico pode andar contigo, roubar contigo, fumar contigo. Se você não faz de Deus, ele também não fala, está andando mesmo junto. Mas ele só lembra que tem que ir na igreja no sábado, de noite, mano, tem que acordar, porra, tem que tomar sopa e ir para a igreja, mano. É o culto do católico. Para mim, todo mundo tinha que ser católico. Católico é bom. Católico pode estar contigo na suruba, imagina, uma suruba rija, mano, homenagem a doze. Você sai, ei, ui, 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 vai levar, ei, ui, esse católico, ui, ui, mas não tem missa. Ei, caramba, missa, ei, caramba, senhores, ei, caramba, ei, tem missa. Ele fala, não, vou levar meu abigato. Oh, católico gosta muito de sexo. Isso ninguém fala. Os católicos gostam tanto de sexo que o líder máximo deles, o nome é Papa. Não é à toa, mano. Não é à toa. Obrigado, eu sou o Convete do Mundo. Se não tens nada a fazer e estás bem atirado, vem cá, vem, vem gozar. E tu, 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 tu.